Olá, Molus, Molusca! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Que Tá Falando Molusquete. Hoje nós vamos começar com um jogo que muita gente pediu, que é a Sereia do Panta, né? Um jogo de RPG Maker também, estilo RPG Maker, eu não lembro se ele é exatamente feito por um RPG Maker. Mas ele é um joguinho um pouco interessante, que muita gente pediu. Então, sem mais longas, vamos iniciar esse joguinho e ver o que ele tem a guardar pra nós. Então, deixa o seu like aí, comenta o que você vai achar desse vídeo quando terminar e vamos embora. Beleza, vamos conhecer então a grande história da Sereia do Panta que vocês... Esse jogo aconteceu em cenas grotescas, começamos bem! E um pouco de imagens sexuais. Tá bom, você tá lendo, né? Por favor, tenha isso em mente ao jogar, tá bom. O autor não se responsabiliza por quais espaço quer, danos grandes ou pequenos, diretos ou indiretos por causa do jogo. Então, você sabe que vai ter muita coisa nojenta, feia, escureta e ruim aqui. Mas isso não é novidade. Rin e Yamazaki, onde? Eu... eu estou embaixo d'água? Que bosta eu estou fazendo aqui? Não sei. Eita porra, tem alguém ali? Tem alguém aí? Rin, acorde. What? Pare já de dormir, pelo amor de Deus. Ah, cala a boca, eu só estava tirando o cochilo, isso é tão ruim assim. Uma droga de cochilo e Yuta esteve dirigindo todo esse tempo e você ficou aí dormindo no banco de trás. Nossa, que princesa você. Não que seja interessada em ser uma princesa para um punk semicalvo. Caraca, um punk semicalvo. Bom dia, luz do dia. Suponho que você dormiu bem, sabendo que começou a dormir meio-dia. Sim, mas graças ao carequinha aqui, tive um despertar rude. Pare de tagarelar Yamazaki. Eita, onde estamos? De qualquer maneira, você disse algo sobre chutando as coisas em alta velocidade, mas estamos nas montanhas ou o quê? Ahá, foi mal. Eu não sei onde estamos. Ah, você está me dizendo que estamos perdidos? Ah, começam bem, né? Delícia. Sim, não faço ideia de onde estamos. Você só pode estar brincando. Você disse que as montanhas eram um atalho, então eu achava que você soubesse caminho. Desculpa por isso, sempre tem um que caga, né? Quero dizer, eu sabia no começo, mas o nevoeiro ficou tão grosso. Rindo. Isso não é engraçado, cara de camarão. Cara de camarão. Caralho. É por isso que eu não queria ir em uma viagem com esse seu péssimo GPS. Oh, não chute o banco. Bem, agora o que fazemos? Eu não consigo nenhum sinal. Agora fudeu, né? Fudeu. Começou. Hã? Fudeu. Por que você parou? Eu não, apenas parou. Pera aí, vou tentar ligar uma outra conversão. Vem aquela historinha básica de terror que já começa todo mundo na merda. Ah, droga, acho que você está totalmente preso. Você está falando sério? Cara, seu idiota. Espera aqui, eu vou dar uma olhada. Ah, que legal. Eu? Eu vou dar uma olhada? Caralho, eu sou do tamanho do carro, né? Nada de errado pra mim. Por que diabos parou? Tá, eu... E por que eu... Eu vou ter que ir pra frente? Eu vou ter que seguir adiante? Ah, eu não acredito que... Ah, eu não acredito... Por que meus amigos não... Tem alguém aí? Alô, Marilene? Tem um tio aí? Homem velho. Uma grande surpresa. O que você estaria fazendo nessas montanhas, senhorita? É merda, né? Apenas um velho? Droga, não me assuste assim. Estávamos em uma viagem, mas o nosso carro quebrou. Então acho que estamos presos. Lamento. Vocês têm algum lugar pra ficar? Nah. Se não conseguimos sair com o carro, acho que vamos passar a noite no carro. É melhor passar a noite no carro. Vocês não precisam fazer isso. Minha casa é aqui perto. E eu vou matar vocês dois. Enfiar as estacas na bundinha de vocês. Vocês podem ficar lá. Mas sendo verão, as noites são muito frias. Sendo verão, as noites são muito frias. Isso faz algum sentido? Sério? Bem, acho que vou ir falar com o pessoal. Todo mundo tem que dizer não, né? Isso é um alívio. Obrigada. Velho. Mas você tem certeza? Não querendo te incomodar. Bem, eu tenho terreno por aqui. A minha casa é muito grande só pra mim. Gostaria de ver alguns jovens usando ela. Gostaria de ver alguns jovens usando ela. Estou realmente agradecido. Nós vamos consertar o carro e saímos amanhã. Consertar tá errado, mas tudo bem. Ah, entendo. Uau, esse lugar é enorme. Droga, agora é uma mansão. Me sinto um pouco mal, vovô. Mas muito obrigada. Vai dar merda, vai dar merda. Oh, caralho. Uau, também é gigante por dentro. Você deve ser rico, né? Haha, rico o suficiente pra esse lugar estar desse jeito. Vem, eu vou lhe mostrar os seus quartos. Ou melhor, onde eu vou matar vocês, né? Porque vai ser o que vai acontecer, né? Você pode usar esse quarto, senhorita Rin. Já até sabe o meu nome. Me desculpe pela decoração velha. Isso não é nada. Eu gosto de coisas retrô. Obrigado mais uma vez, vovô. Eu tenho certeza que vocês estão com fome, não é? Eu vou preparar algo para o jantar. Até lá. Sinta-se em casa. É pra eu preparar as tripas de alguém. Que legal. Estou aqui na casa. Tem tomada, eu quero ligar meu celular, né? Uma tomada elétrica. Eu quero ligar meu celular, caralho. Tá, o que eu tenho de item? Tem um celular. Caralho, tem um carregador. Pra carregar o celular. É agora. Caralho, não dá de carregar. Beleza. Tem aqui uma mesa. Eu vou salvar isso aqui já, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Nada dentro. Legal. Já começa a fuxicar. Né? Tá numa casa dos outros, já começa a fuxicar. Eu juro que eu escutei alguma coisa. Uma lareira. Uma cama. Um abajur. Um baú. Vamos abrir. Um baú, coisas valiosas talvez. Então não tem nada. Tá, legal. Não tem caralho nenhum pra fazer aqui. É isso. Não tem nem dormir eu consigo. Posso olhar na rua? Um grande pântano pode ser visto na parte dianteira da casa. Tá bom. Eu posso dar o fora daqui, né? Eu não vou ficar aqui. Legal. Olá, amiguinho. Oi, 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 oi. Na verdade, esse lugar não é tão velho. Você consegue ver outro lugar como esse? Aquele sim é velho. Hã? Tem uma outra mansão lá fora? O velho disse que eles construíram uma geração atrás, quando o antigo já estava caindo os pedaços. Hã? Ah, legal. Já vamos fazer merda, né? Um grande pântano pode ser visto. Tá. Um abajur. Que legal. Foda-se. Tá. Mais nada aqui. Vamos fuçar. Nada aqui. Não tem porra nenhuma. Beleza, aqui. O velho, não. Não vamos falar com o velho agora. Vamos deixar o velho na dele. Vamos explorar a casa do velho. Primeiro, explora. Um relógio. A sério. Caralho. Uma imagem um tanto quanto tensa. Tá bom. Opa. O velho, não. Não vou falar com o velho. Caralho. Tá, vamos sair daqui. É a mesma imagem aqui. Caralho, é uma mulher no pântano. Meu Deus. Eu não... Sério, eu não tô gostando de ver essas imagens. Tá me dando uma repuzinha na bunda. Ok. Máquina de lavar. Tem roupa suja. O velho tá com as cuecas dele cagadas. Tudo ali dentro, né? Beleza. Bom não ficar aqui na banheira, né? Vai que eu morra. Vamos ver o que nós temos pra cá. Ó, um banheiro. Uma privada. Uma pia do banheiro. Legal. Papel higiênico lá em cima, porque eu não alcanço nem pra cagar. Legal. Tô bem, né? Já não vou cagar direito aqui. Está trancada. Alô. Que isso? Tá. Uma lareira. Um telefone velho. Um relógio. Tem até TV. Olha só. Uma TV. Uh, que louco. Que louco. Uma TV. Tá. Mais um desses quadros bizarro aqui. Caralho, mano. Isso é assustador. Sério. É muito creepy ver esses quadros aqui. Sério. Olá, olá. Oi, oi, oi. Ei, hein. Você está vendo esse velho pântano enorme aí na frente? Sim, você consegue ver pelas janelas? É enorme, não é? Talvez eu vá nadar amanhã. Sim, vou nadar num pântano. Porra, tu é burro. Sim, fica longe de mim depois que você fizer isso. Porque você vai ficar fedido. Exato, né, cara? Quem é que vai nadar num pântano, porra? Tu é doente. Tá bom. Vamos explorar aqui. Tem nada aqui. Nada dentro. Cara, eu estou fuçando a casa do velho. Nível foder... Que porra é essa? Caralho. Uma TV. Tá bom. Aita, porra. Nojento. Realmente, extremamente nojento. Vou parar de olhar a casa do velho. Vou lá. Oi, oi, oi. Legal. Seu quarto tem uma cômoda. No meu não tem. É estiloso, né? Se quiser, você pode vir aqui pra se trocar de manhã. Ei, muito obrigada. Não quero me trocar de manhã. Estou bem, estou bem. Uma cômoda. Foda-se. Foda-se. Uma lareira. Um grande pântano. Caralho. Eu não estou gostando dessa ideia desse pântano. E principalmente dos... Fodendo os quadros que nós vimos aqui nesse jogo, né? A gente pode vir pra cá. Tá, aqui a gente só volta. A gente subir. Talvez eu não deva andar muito. Não quero que o vovô me encontre e fique louco. Tá bom, vamos lá falar com o velho, então. Opa, tudo bom? Ah, eu não tenho muita comida aqui. Será que frango e ovo ficam tudo bem? O quê? Eu iria preferir algo que sustenta mais. Algo como carne. Ovo e frango. Carne é... É carne? Frango é carne, não é? Infelizmente, não tenho carne bovina. Me desculpe. Ah, bem... Estou morta de carne. Carne. Frango é carne, ovo é proteína e sustenta também. Eu já sei que eu sou burro. Estou morto de fome. Qual que já está bom? Haha, tudo bem. Um fogão. Um fogão. Um fogão. Legal, um fogão. Cheio de pratos e panela. Caralho, o que que... Tá, beleza. Já vi que... Né? Temos um negocito pra cá. Ok, uma prateleira de sapatos. A gente pode sair. Uau, isso é um grande pântano. Hã? Uma pedra. Que porra? O que é isso? Monumento de pedra. Um homem foi arratado no litoral. Bossa, não consigo ler. Talvez se o Itaro saiba algo dessa coisa velha. Ele deve saber melhor do que fazer com isso. Curiosa com o monumento? Caralho, velho. Não me dá esse cagaço. Ah, nossa. Velho. Não faz mais isso. Cara, eu chamo ele de velho. Ô, velho. Ô, velho. Me faz comida. Caralho. Ô, desculpe. Você dá a descrição? Não, não dá pra entender isso que você tá dizendo. É uma lenda que estão falando por aqui. A lenda se chama Sereia do Pântano. Começou a merda. Começou. Lenda. Começou no meio da era Meiji. Caralho, isso é Japão, né? Minha família governa essa área desde esse tempo. Fala do filho de um líder que desceu as montanhas para o mar e descobriu uma sereia. Soa bem, sombrio. Ha, ha, ha. Bem, é só uma lenda. O homem ficou encantado com a beleza da sereia e a levou para sua casa na montanha. Ele criou um aquário para ela morar e ele encheu de água do pântano. Mas uma sereia do mar não vive com a água do pântano. A sereia foi ficando fraca e feia. Sua pele clara enxou. Suas escamas caíram. E sua voz tão melódica como o sino foi reduzida ao uivo de besta. A sereia ficou em situação crítica e posteriormente morreu. Apareceu. E a ira de uma sereia não é uma coisa pequena. As mulheres jovens de uma aldeia vizinha desapareceram, desinceram uma maldição da sereia. Assim, esse monumento foi colocá-lo para lamentá-la. O que você acha? Difícil falar romântico, mas interessante, não é? Ah, ah, desculpe. Eu não sabia tudo isso. Quantas vezes para aceitar, ele gosta dessas coisas. Ah, está bem. Bem, eu preparei o jantar, então venho para a sala de jantar se quiser. Oh, finalmente, vamos indo. Caralho, velho. Tá bom. Hum, delícia. Ótimo. Velho. Chama ele de velho. Velho. Fico feliz por isso. Você pode ir mais devagar. Se quiser, pode tomar banho à vontade. Vocês devem estar cansados pelo que aconteceu hoje. Por favor, descansem. Esse jogo tem coisas sexuais. Tem que tomar cuidado que esse velho vai querer abusar minha bundinha. Yuka, você não vai comer. O que houve? É, eu acho que me cansei demais para ter apetite. Uau, você está bem? Se quiser, eu limpo as coisas. Vocês podem descansar. Tudo bem, agradeço, Yuta. Vocês limpo agora. Por que temos que fazer isso depois de você? Faz isso você mesmo. É Yama Yuki. Yeah. Trabalhe em seus nomes enquanto você está nisso. Cara, estou cheio. Estou esperando para descansar. Depois tomo um banho. Eu não vou tomar banho, não. Prefiro ficar fedendo, tio. Não vou tomar banho com esse velho pedófilo louco aí, não. Aqui com a minha fofinha. E morreu. E agora a minha bunda será... Água de novo. Está embaixo d'água. Estou debaixo d'água de novo. Fudeu. Deve ser um sonho. Quer dizer, eu não estou me afogando. E meus olhos não doem. E ainda não consigo me mexer. Olha um homem lá. Tem alguém ali de novo. Ô tio. Que diabos é? Para de olhar para mim. Ô maluco. Eu vou te matar. Caralho. Para de me olhar. Eu vou te matar. Porra. É assim que tu chega assim nas pessoas, né? Bom dia. Luz do dia. Eu dormi um pouco. Já é de manhã? Ah, vou salvar essa porra. Né? Será que é de manhã? Tá. Vamos sair. Alô? Ô galera. Aqui era para ter uma pessoa, não era? Cadê meus amiguinhos? Cadê meus amiguinhos? Oi, oi. Tudo bom? Tudo bom? E aí, Yuka? Já é de manhã. Acorde. Desculpa, gente. Estou um pouco de frio. Posso descansar um pouco mais? Beleza. Você vai ficar bem? Não se force. Sim, estou bem. Talvez eu peguei um resfriado por causa da névoa. Porra, mas é uma sem sorte, né? Tá na casa do velho e tá resfriado. Gente, cadê meus amigos? Cadê a galera? A garela? Estou bem preocupado. A garela sumiu. Oi, gente. O que houve aí? Qual é a do rolê? Caramba, vocês acordaram cedo. Qual o problema? Cedo? Já são 10 horas. Mas de qualquer jeito, eu fui ver o carro e parece que não está funcionando. Não pode ser a gasolina. Ele é tão velho. Já está caindo aos pedaços mesmo. Mas de qualquer jeito, como vamos embora? O que está acontecendo aqui? Oi, velho. A gente está debatendo para ver como vamos arrumar o carro. Então, bem, velho. Desculpe, mas podemos ficar mais um pouco? É uma pena. De qualquer jeito, eu tenho que ir para a vila vizinha para participar de uma cerimônia por alguns dias. Cerimônia por alguns dias. Entendo. Bem, nós não vamos ficar há muito tempo aqui. Mesmo sem o carro, nós podemos achar um caminho andando. Nós podemos simplesmente deixar o carro e pegar o trem para casa. Não! É bem melhor que vocês fiquem. Eu sou o único que mora aqui. E eu gostaria de alguém cuidando daqui. Ah, vamos me fazer de escravo agora. Gostou que eu fiquei aqui? Fizemos comidinha, agora quer que... Tá. Aham, sério. De fato. E vocês não iriam longe de caminhão nas montanhas. Certamente não nesse nevoeiro. Vocês são bem-vindos a ficar até que seu carro esteja consertado. Só, por favor, não façam nada perigoso. Como ficar andando nas montanhas? Beleza, obrigada, vovô. Vai dar merda. Vai dar merda. Bem, eu já vou indo. Fiquem de olho em qualquer fogo. Fiquem de olho em qualquer fogo. E de novo, não vão andar nas montanhas. Sim, sim. Nós vamos dar conta daqui. Não se preocupe. Não vai morrer, ouviu? Caralho, chega pro velho. Falou aí! Não morre, hein? Não morre. Não esquece de morrer. Quer dizer, tenta não morrer, né? Eu vou tomar cuidado. Até mais. Tomei no cu. Ei, já está de noite. Melhor eu ir de... Já ir tomar banheiro. Não quero ir depois dos caras. É. É. Vai estar tudo cagado lá, né? Porque os caras sempre cagam o banheiro. Então vamos procurar aqui. Eu não acho o banheiro. Uma privada. Não dá de fazer o cocôzinho agora. Aqui é o banheiro. Puta que pariu. Atirei na água com roupa e tudo, né? Tipo, foda-se. Ah, sim. Esse é dos bons. Não conseguiria relaxar sem um banho desses. Ter um banho tão bom assim é ótimo. Pergunta-me se o que vai tomar banho. Que se dane. Ela não está bem. Desperdício de viagem. Vou dormir um pouco. Não na banheira, caralho! Hum? Ah, não. Hã? Caralho! Olha o tamanho da minha... Mas que bosta é essa? Olha o tamanho da minha barriga. Parece que eu estou grávida. Toda essa água está... Gross! Não era dessa cor que eu... Quando eu entrei... Não, não é culpa minha, né? Eu não estou... Suja assim. Eita, cuzão. Ei! Qual o problema? Oh, eu estou pelado ou magrão? Oh, que... Que bosta você está me fazendo olhando... Caralho! Dei um murro na cara dele. Murrão. Realmente, isso está lamacento. Quão suja é você... Cala sua boca! Esse não é o problema. Água ficou toda lamacenta. Puf, tipo assim. Beleza. Brincadeira essa parte. Não é essa água do pântano. E por que... Estaria na banheira? Gênio. Eu não sei. Talvez seja o encanamento. Poderia ser misturado um pouco com a água do pântano. Se bem que o chuveiro e o vaso sanitário estão normais. Bem, sem banhos por um tempo, eu acho. Temos que esperar o velho voltar. Estou fora. Vai ficar todo mundo fedendo, né? A bosta. Droga! O mesmo. Ai, isso me irrita. Vou ver a Yuka e depois ir para a cama. Caralho, borracho. Olha o que aconteceu aqui, né, mano? Fui tomar um banho e caguei todo o vaso. Credo, mano, esses quadros. Vamos sair daqui. Eu não quero ver esses quadros. Esses quadros aqui são assustadores. Vamos ver a Yuka. Tá. Esse aqui é meu quarto. Esse aqui não é o quarto da Yuka. Cadê a Yuka? Yuka. Yuka. Oi, Yuka. Oi, Yuka. Yuka. Tava tomando banho. Yuka está tremendo. Parece que está com dor. Ela vai ficar bem? Ai, caralho. Eu vou tomar. Eu vou dormir agora, né, mano? Vamos parar com essa zona aí. Vamos parar com essas coisas. Quero puxar meu ronco. Acabei de me lembrar. Meu celular está sem bateria. Aí, melhor colocar ele para carregar. Agora sim. Carregador. Celular. Tá. Melhor carregar meu celular. Beleza, feito. Hora de dormir. Bom, pelo menos essa pessoa é inteligente e tem um fodendo o celular, né? Boa noite. E dormiu. Caralho. Eu ouço água de novo. Eita, porra. O quê? Eu estou debaixo d'água? Que inferno é esse? A casa está cheia d'água? Certo. É só um sonho. É um bem estranho. Eu quero pegar meu celular. Celular está carregando. Carrega ali. Meu celular está carregando debaixo d'água. Eu preciso de um carregador para o meu celular assim. Sério. Que que... Ô, cuzão. Ô, que que é aquilo ali? Tinha algo ali? Vou em direção do quarto da Ilka. Salva esta merda. Que que está acontecendo? Amigo. Meu Deus. Está tudo embaixo d'água. Que que porra é aquela ali? Véi. Ah. Ô, coisa preta. Que que é isso, mano? Minha. Minha. Ai. Oi, a guiafava. Ah. Carai. Ufa, foi apenas um sonho. Que sonho horrível. Eu queria saber se ela está melhorando. Espero que ela esteja melhor. Vamos ter que ir lá e acordar a Ilka. Mas é isso. A gente deixa para o próximo episódio, pessoas. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio de A Sereia do Pântano. Onde nós tomamos banho na casa de um velho que tem cara de pedófilo. E acabamos cagando o vaso do velho. Que ficamos sujos de barro. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aí. Comenta o que você achou. Um abraço, Monsketch. Valeu. E falou.